Muito bem, vamos meditar a palavra de Deus, nosso alimento diário e todos os dias o Senhor nos traz uma surpresa agradável, né? Todos os dias Ele traz pra gente uma expressão especial pra todos nós. Hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 19, versículos de 45 a 48. Antífona diz assim, As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores. E disse, está escrito, a minha casa será casa de oração, no entanto vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres alheios, notáveis do povo, procuravam um modo de matá-lo. Mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Estas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra sempre propõe para nós um ângulo novo, um ângulo especial, né? E hoje o Senhor traz para nós uma verdade muito grande. Jesus entra no templo e começa a expulsar os vendedores e diz, está escrito, a minha casa será casa de oração. Então, veja, esta é a primeira verdade. A casa de Deus é casa de oração. O templo, a capela, a igreja, o santuário, enfim. Qualquer lugar onde nós vamos que se chama igreja, é o lugar da presença de Deus. Guarde bem isso. Deus está presente ali. E o lugar da presença de Deus é o lugar de conversarmos com Deus, de orarmos a Deus, de falarmos com Ele, de estarmos em comunhão com Ele. É para isso. Então, não façamos das nossas igrejas lugares para outras coisas. A palavra diz, o zelo pela sua casa me consome. E foi consumido por esse zelo que Nosso Senhor expulsou ali os vendedores do templo. Claro que ninguém precisa ser expulso da igreja, mas gente, nós precisamos expulsar de dentro de nós aquilo que não nos permite sermos templos vivos de Deus. Aquilo que não nos permite sermos igreja de Deus, lugar da presença de Deus, porque Ele habita em nós. Quando nós vamos ao templo, mas não é para ficarmos confusos, e sim para sermos purificados, para sermos lavados, para sermos renovados, e assim nós possamos crescer na comunhão com o Senhor. Por isso, ali é um ambiente especial que exige silêncio, recolhimento. O templo é o lugar realmente para expulsar o mal. Mas o primeiro templo, meu irmão e minha irmã, somos nós. Você. Nós somos o lugar da morada de Deus. Deus habita em nós. E o batismo fez em nós esse lugar onde Deus habita. Deus habita no nosso coração, na nossa alma, no nosso corpo, no nosso ser. E nós não podemos transformar essa casa que somos nós, numa casa de comércio, de bagunça, de agitação, de turbulência. Já deu para ver o quanto nós somos agitados, né? O quanto nós somos, muitas vezes, bagunçados interiormente, confusos interiormente. Porque o barulho que se faz na igreja não vem principalmente de fora, vem de dentro das pessoas. Olha o quanto a nossa cabeça, muitas vezes, está rezando, está pensando, ao mesmo tempo, em mil outras coisas. Porque há barulho interior. Olha o quanto nós estamos na presença de Deus, mas muitas vezes estamos cheios de devaneios. A gente fica, parece que voando daqui para lá, de lá para cá. Estamos indo para todos os lados. E não nos centramos em Deus, que está presente naquele momento de oração. Por isso, essa ação que Jesus, nosso Senhor, fez lá no templo, é a ação que nós precisamos pedir e suplicar para que Ele também faça em nós todos os dias. Porque nós somos esse templo também. Nós precisamos expulsar de nós tudo aquilo que está bagunçando o nosso interior. Isso é muito sério. Para que essa casa, que somos nós, seja realmente uma casa de oração. Seja um lugar da presença de Deus, nosso Senhor. Porque se nós sucumbimos a tudo aquilo que nos agita, nos entregarmos a tudo aquilo que nos perturba. A minha mãe, saudosa Dona Ilda, ela dizia assim, parece que a gente fica encasquetando aquelas coisas o tempo todo nascido. Lembra disso? Porque é o barulho interior. Se nós nos deixarmos levar pelas ansiedades da vida, se nós nos entregarmos as tribulações do mundo, as preocupações da vida, as tensões que todos nós temos, nós não seremos e nem conseguiremos ser pessoas de oração. Pessoas que de fato se colocam em comunhão com Deus, onde Deus habita. E Ele fala conosco. Porque daí Ele fala, mas nós não ouvimos. Lembra o evangelho de ontem, né? Quando Deus quer falar conosco, Ele encontra tanto barulho, muitas vezes, dentro de nós. Tem vozes, desejos, ambições, mágoas, ressentimentos, rancores, tantas coisas confusas. Por isso precisamos pedir ao Senhor que pelo Seu Espírito Santo nos ajude a expulsar a confusão. A sair da confusão, a sair de tudo aquilo que interiormente está nos agitando. Para que nós possamos entrar com sobriedade aí nessa comunhão com o Senhor, nessa comunhão do Espírito. Para sermos o lugar, para sermos a morada onde Deus faz a sua presença. Essa palavra é muitíssimo para mim e eu tomo posse dela. E essa palavra é para você. Que hoje também se sentiu tocado por Ele. Falou, Senhor, eu preciso transformar a minha morada interior num mosteiro. Num lugar de oração, num lugar onde o Senhor habita, onde a gente possa conversar livremente. E não nessa confusão interior que muitas vezes se transforma a minha mente e o meu coração. Aí você toma posse. Amém, eu tomo posse. E é tão lindo, né? A palavra de Deus falando com a gente. O Senhor já nos dá o segredo. Todas as vezes que a gente se empenha mesmo em rezar, em orar, em estar em contato mesmo com a graça de Deus. O inimigo de divisão, o inimigo vai embora. Então, entra a oração e o inimigo vai embora. É verdade, é verdade. Essa já é certinha a regra que o Senhor nos deixou com a sua palavra. Então, vamos agradecer, porque afinal de contas, nós estamos aqui expulsando o inimigo. Nós estamos rezando, ele não suporta a oração. Então, todo espírito de divisão vai embora no momento que a gente começa a ter essa experiência interior de oração. Isso, e eu queria só fazer um pequeno registro aqui para vocês, que ontem eu não consegui, talvez, expressar tudo por tom da minha emoção. Eu falei para vocês que foi feita a exumação do corpo da minha mãe e colocado junto com o do papai, né? E a minha irmã, a Bete, ela esteve presente junto com a minha sobrinha, Ana Flávia, e elas presenciaram um fato que, para nós, é um sinal da presença de Deus. A minha mãe era intercessora, Dona Ilda, né? Intercessora. E a minha irmã escreveu assim, naquele momento ali da exumação, ela disse, um momento emocionante. E o que nos chamou a atenção também, foi a camiseta do grupo de oração que a mamãe sempre foi intercessora. E o grupo se chamava Comunidade Flor Maria. Ela disse assim, estava intacta, branca, não amarela. E a rosa vermelha não descorou. Ela disse assim, para nós, foi um grande sinal de Nossa Senhora, confirmando a nossa intercessora no céu e agora também junto ao nosso Pai. Amém. Eu peço para você, querido irmão, querida irmã, estenda sua mão em direção à tela e vamos orar. Deus está presente. Deus conversa conosco. Deus se manifesta em nossa vida de uma forma especial, neste momento em que você estende a sua mão em atitude de oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor veio conversar conosco mais uma vez. O Senhor trouxe toda a Sagrada Família para estar conosco, Senhor Deus e Pai. Muito obrigado. Nós não estamos sozinhos, porque o Senhor, Pai amado, vai sempre ao nosso encontro. Por isso, Pai, hoje, em nome de Jesus, vosso Filho amado, pela intercessão de Nossa Senhora das Lágrimas, nós clamamos, Pai, pelas necessidades desses vossos filhos que estão neste momento em oração, que estão estendendo as suas mãos, clamando, Pai, por graças especiais. Senhor, nós clamamos, Pai, libera sobre os vossos filhos hoje, mais uma vez, um som de milagres. E a você, irmão, irmã, que está clamando por um milagre, coloque neste momento para o Senhor, Senhor, providenciai o meu milagre, encaminhai o meu milagre, liberai o meu milagre. Opera em minha vida hoje, Senhor, com essa ação milagrosa, tão necessária. A você, querido irmão, querida irmã, que está orando também, pedindo uma cura. Coloque a sua mão sobre o local da enfermidade neste momento, em que todos os seus irmãos que estão em unidade, estão impondo as mãos sobre você, clamando em nome de Jesus, Pai, opera com unção de curas, na vida de todos os nossos filhos e filhas, que hoje estão necessitados dessa graça especial. Nós os pedimos em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria. Pai Santo, também por todos os nossos irmãos acolhidos, que nós estamos orando, pedindo a sua recuperação, são tantos os nomes que foram colocados neste momento de oração. Nós pedimos, Pai, libera sobre eles unção de curas também. E por todos aqueles que hoje clamam por libertação, Pai Santo e Deus Eterno, nós os pedimos libertar e os nossos filhos, de tudo aquilo que os aprisiona, seja fisicamente, seja psicologicamente, por todos aqueles que estão precisando hoje, Senhor, de uma libertação especial. Pai amado, Pai bendito, derrama a Vossa graça, opera, Senhor, libertando aqueles que estão, Senhor, confusos espiritualmente, aqueles que estão depressivos, aqueles que, em alguns momentos, tentaram, inclusive, até contra a própria vida, nós os pedimos, que o Senhor os liberte, os cure. Por todos aqueles que estão tristes, angustiados, preocupados, que eles saibam que, em vós, eles têm a vitória, em nome de Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando, neste vale de lágrimas. Ele após advogamos. Esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Maria. E valeu, São José. Foi bom este momento? Para mim foi assim, um refrigério. Hoje é um dia bem tenso, é um momento maravilhoso. Então, se foi bom para você, compartilhe para as pessoas que você ama, para as pessoas que talvez precisam deste carinho de Nossa Senhora, do Nosso Senhor. Muito bem, pedimos a vocês, queridos irmãos, é que não deixem de dar o seu like. A gente pede todos os dias isso, porque isso é para evangelização. Não é para prestígio meu e da Luzia, em hipótese alguma. É para que, porque cada like que você dá aqui, quer clicar nesse dedo positivo aqui embaixo, nos comentários, e você manifesta alguma coisa nos comentários, isso faz com que a plataforma mande para mais pessoas. E com isso o Evangelho vai chegando mais distante, vai chegando a outras pessoas, que estão precisando, como você, nesse momento, se alimentar da Palavra de Deus, orar junto com os irmãos também. Então, nos ajude sempre dando o seu like aqui no YouTube, que isso vai nos ajudar bastante, tá bom? E também pedimos àqueles que não são inscritos ainda no canal do YouTube, é só clicar aí embaixo, onde está lá, inscrever-se. Clicou ali, já está inscrito. Aparece um sininho, você clica no sininho também, porque daí você é informado todos os dias que tem coisas novas no canal. E graças a Deus, todos os dias tem ali. Olha, alguém já colocou ali? Que Deus abençoe. Ah, que bacana, Wagner. Obrigado. Que Deus abençoe. Já deixei meu like, né? Dona Edna Silva também, dando aqui o seu like. Muito obrigado, Neurisa Noto, Silmara, enfim, Roberta Padilha, Seila, todos os irmãos e irmãs. É impossível nominar todos, né? Mas vocês nos ajudam demais vindo aqui, fazendo esse movimento maravilhoso de dar o seu like. Deus abençoe. Fique na graça. Amém. 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 Amém.